Agradeço a Deus por estar de volta aqui, já depois de muitos anos, quando eu estive aqui, ainda era bem baixo. Eu estava bruto, totalmente bruto, rústico. Graças a Deus, hoje posso encontrar um belo tempo de Deus. Meus amados, muito obrigado pela saudação, hoje em dia, nesse fim. Quero agradecer aqui também, aos queridos amigos, companheiros, meus filhos que saíram, pois quando ele fez o convite, eu tinha somente, não somente hoje. E hoje foi uma dificuldade, porque como é o final de plato é número 8, e eu disse a ele, talvez eu vá até muito cedo. Mas de repente eu peguei um outro carrinho de lá, que é o final 4. Deu para chegar aqui até bem cedo, embora eu demorei quase 3 horas, de Adema até aqui. São Misericórdia, Criança de São Paulo. Tenho vontade de ir embora de São Paulo. Pois bem, meus irmãos, é um prazer estar bem aqui, meus companheiros, amigas da guarda, e o revés do formato ali, que está amado, Nossa Senhora. Irmãos, eu vou já ser ameaçado aqui. Nossa, querido prefeitura, dessa noite, que eu creio, Senhor. Olha, vamos continuar. Glória a Deus. E ouvir o abenço de coração a Deus. Porque certamente o Espírito Santo de Deus já colocou no coração, aquilo que eu, você, nós precisamos ouvir nessa noite. Estava me preocupando aqui, porque cantar no culto com jovens assim não é fácil. A gente já está aí há praticamente quatro décadas, ou mais de quatro décadas de caminhada. E eu estava ouvindo os jovens aqui, meu Deus, o Espírito Santo é bem diferente. Mas vocês me proverem, vocês me proverem. Se não gostar, vocês querem misericórdia, Senhor. Mas olhem por mim. Certo. Eu vou louvar a Deus com os grandes cultos. Glória a Deus. Já reviu Moisés Vila, Moisés Rocha. Moisés Rocha é minha representante aí. As igrejas aí estão ali. E o que você tem que cantar os jovens aqui? Porque ele tinha que cantar tudo. Se tem que descobrir um guia, ele ainda não canta. Eu acho que esse aqui ele ainda não sabe. Eu acho que esse aqui é o que você tem que cantar. A igreja agora no Espírito. Amém. 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 Junto ao mar de Feuerianas. Aneira. Os seus passos. A minha mão, observando, esse valor em seus bravações. Ao lutarem toda noite Porém seria um progresso De um trabalho exaustivo Regressavam sem sucesso De repente uma vergonha Filhos, tem que saber o que comer? Ele respondeu, não A resposta negativa No seu plano que o sofrer Não sabia até então Errocar um sócio de sabor Que alguém misterioso Na praia era o Senhor Não saia até minha liberta do párido E acharei Ele perde a tristeza Corrindo sem colher de uma vez Sempre se tem que despejo E a reina não se rompeu Só então se a reina rochou É Jesus, ouvido e deverão Trabalharam toda noite Nada venham apanhar Nada venham apanhar Nada venham apanhar Nem morris no meu Jesus A vida é o pão E veste assado É assim que Ele faz Como a noite é muito triste Olha para os que são cegos Mesmo na prova não desistem Vamos ver a eternidade Mesmo estando a sofrer Olha o cego persistente Está lutando Para vencer É aí que eu Lutar Na sua vez reagir Mas que a noite Meio dia É o bem poder Sorrir Procurei ter a ordem Se a noite está entre nós Pois que tem tudo a ver Obedecer a sua voz Se a noite está difícil Pela bebeja a luz Alma profeja a vista O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus Não sai a senha A lenda do bairro Me acharei De repente a tristeza Por isso E o olhar de uma vez Sempre se venta E três peixes E a pele não se trapeou Só então se abre E a noite só É Jesus O filho de Deus Vim de poder Graças a Deus Aleluia Aleluia Cumprimento e queijo Cumprimento e queijo Cumprimento e queijo Cumprimento e queijo